Música Taxistas e mototaxistas fizeram a manifestação hoje em frente a prefeitura e são contra o transporte clandestino. Em frente a prefeitura há uma fila de táxis e muitos mototaxistas. Eles fecharam as duas mãos da Avenida Brasil, atearam fogo em pneus. A fumaça podia ser vista de longe. Segundo os manifestantes eles querem fiscalização porque tanto taxistas quanto mototaxistas são contra o transporte clandestino. O transporte ele é uma prerrogativa constitucional da prefeitura. O que a gente pede do prefeito Arthur Neto é que ele se posicione para a sociedade e mostre para a sociedade que esse tipo de transporte ele é clandestino, ele é ilegal, ele não é autorizado pela prefeitura. Nós invertimos um dinheiro muito alto, nos qualificamos, abdicamos de projetos pessoais nossos, acreditando no sistema, mas infelizmente o sistema hoje é favorável à ilegalidade, ao Uber, aos mototaxistas clandestinos e a gente que faz parte da mobilidade urbana da cidade de Manaus não tem vez em voz. Renato diz que os manifestantes foram recebidos com violência pela polícia. Isso aqui a gente veio na Pacífica pedir apoio ao prefeito Arthur, que a gente não aguenta mais as grandes manifestações que a gente está fazendo e não tendo apoio do órgão público. Os manifestantes tentavam uma reunião com o prefeito, mas não foram recebidos. O Manaus Trans teve trabalho para organizar o trânsito na área e um longo congestionamento se formou. O corpo de bombeiros foi chamado. As vias só foram liberadas no fim da manhã. Da prefeitura, os manifestantes seguiram para a avenida Torquato Tapajós, na altura da estrada do aeroporto. Aqui o protesto também causou congestionamento e complicou a vida de quem chegava a Manaus. A categoria ameaçou fazer outros protestos essa semana. Em nota, a prefeitura de Manaus informou que a ação de hoje dos manifestantes não buscou o entendimento e deu indicativos de razões políticas, mas que a SMTU tem procurado ordenar o transporte coletivo da capital e fiscalizar os serviços de transportes irregulares. Sobre o Uber, a prefeitura aguarda a votação de uma lei federal para regulamentar a atividade. Agricultores de Manacapuru estão com dificuldades para escoar a produção. No ramal do Arapapá, por exemplo, os prejuízos são grandes. Quem mora em ramal como esse relata o sofrimento que é na época de inverno. Lá para baixo o sofrimento ainda continua, até porque a gente está num período que está tudo alagado. Agora está bom, mas daqui a um mês atrás ninguém andava não. Difícil mesmo é conseguir levar os filhos para a escola. É difícil, muito difícil. Estudavam num colégio mais embaixo, teve que transferir para outro colégio por causa de transporte e a dificuldade, muita dificuldade. O local é na comunidade do Arapapá, na estrada, que dá acesso a Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O ramal do Arapapá e o Bela Vista são os que ficam em condições mais críticas nessa época do ano. Trafegar em ramais como esse aqui do Arapapá é difícil, mas difícil mesmo, segundo os moradores, é escoar a produção. É macaxeira, é maracujá, é pimenta doce, é toda uma espécie de qualidade de frutas, né? Perde muitas vezes. Perde, perde, porque não tem um lamaçal desse que não tem condições, né? E o ramal é um dos maiores escoadores de produtos da agricultura familiar para a capital, mas sempre sai no prejuízo. Sem dúvida, aqui fica intrafegável, fica impraticável o transporte, encarece, dificulta, deixa eles fora até da competição mesmo, por preços melhores. Mas os tratores e caminhões trabalhando no ramal significam esperança para os produtores daqui. É que 5 milhões de reais foram investidos para recuperar alguns ramais ao longo da rodovia M70. São 7,5 quilômetros de ramal asfaltado, investimento da ordem de 5,5 milhões de reais. O Estado do Amazonas, o governo do Amazonas, vê nessas pessoas, aquelas que nós possamos beneficiar através do asfaltamento, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando a condição de trabalho dele, o escoamento dessa produção. Algumas cidades do interior do Amazonas, como Tabatinga, Tefé, Guajará, Ipichuna e Eirunepé, também vão ter as vicinais recuperadas. Só em Parintins, por exemplo, devem ser gastos pelo menos 18 milhões de reais. O serviço deve ser concluído até o fim de agosto. Já é um avanço, porque além das águas barrentas dos rios do Amazonas, o que não falta é chão para andar. O sinal do SBT já está em Tefé há algum tempo, mas a nossa equipe de engenharia tem trabalhado bastante para que os moradores continuem ligados no Canal 28. A 523 quilômetros de Manaus, chega-se no município de Tefé. Cidade com belezas exuberantes O município fica próximo às maiores áreas de pesca do Amazonas. O comércio é o setor mais desenvolvido da economia do município na área de vestuários, calçados e eletrodomésticos. Tefé tem um grande número de fluxo de pessoas devido aos grandes bancos estarem concentrados no local. Por aqui, a cheia atingiu a cidade. As pessoas que moram próximo ao rio precisaram se adaptar ao fenômeno. Aqui o tempo é muito forte e a casa fica assim, de todo mundo fica assim. E durante agora está tendo muita carapanã à noite e agora é doença, febre, diarreia, essas coisas. Quem precisa ir para um outro bairro próximo ao centro utiliza o transporte fluvial, no caso a canoa, para poder chegar em casa. Mas a gente acostuma, com certeza, pelo simples fato de que não tem outra opção. Então a gente tem que se adaptar conforme tem as nossas condições. Mesmo com as dificuldades, a cidade não para. Com chuva ou sem chuva, Tefé recebeu o sinal da TV em Tempo. Aqui em Tefé, o telespectador já acompanha a TV em Tempo pelo canal 28. O seu Nestor, além de trabalhar, ele fica ligadinho na programação do SBT Amazonas. São mais de 65 mil telespectadores. Ela é muito importante aqui para o nosso município de Tefé. Porque tem as notícias quase diretamente assim, né? Não tem um período. De vez em quando ela dá as notícias importantes para o nosso município. Tefé já sabe, o canal 28 é onde se vê o jornalismo que conversa com você. E amanhã nós vamos mostrar como a população de Santo Antônio do Içá recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo lá no município. Nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior do Amazonas. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira termina aqui. Você pode rever todo o nosso conteúdo também pelo Facebook, pelo nosso YouTube ou ainda no portal em Tempo. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.